Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu vim dar meu depoimento sobre o CopaPix. Eu vim dizer aqui pra vocês, pessoal, se o CopaPix realmente paga, se esse aplicativo aí realmente funciona, tá? Vou dizer toda a verdade aqui pra vocês, então é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final. Pois eu tenho apenas um único alerta mega importante pra passar pra vocês em relação ao CopaPix. Bom, pessoal, eu conheci esse joguinho, né? O CopaPix. Esse aplicativo, eu conheci ele um pouco antes de começar a Copa, na verdade no mês passado, tá? Ele já tinha sido lançado. E aí, pessoal, eu fiquei bastante curiosa, né? Porque eu vi que estava pagando ali, fixa pra você estar jogando, né? Fazendo cada vez que você acertasse ali o gol, você conseguia ter uma atividade e disse que pagava um valor pra você. Eu fiquei bastante curiosa, tava querendo fazer uma renda extra, né? Tava precisando trocar de celular, na verdade já tem o meu emprego pessoal, mas salário nela, essas coisas, né? Então a gente muitas vezes tem que buscar outras alternativas aí por fora pra fazer dinheiro. E aí, pessoal, eu tava pesquisando na internet, né? Esses joguinhos, essas formas aí de guiar dinheiro e acabei vendo esse CopaPix. Eu fiquei bastante curiosa, né? E, pessoal, eu resolvi baixar meu celular e resolvi testar. E eu venho dizer aqui pra vocês, pessoal, que pra mim não funcionou, tá? O CopaPix. Pra mim, realmente, eu não recebi nenhum pagamento. E também, pessoal, demora muito pra você conseguir acumular pontos ali pra você fazer o seu primeiro saque. Então, pra mim, realmente, não deu certo, tá? Eu vi outros comentários também que não estão positivos em relação ao CopaPix. Então, não foi algo viável para mim fazer renda extra. Então, eu resolvi buscar outra forma de fazer renda extra, pessoal, que eu já venho utilizando aí. Já tem mais ou menos, vai fazer agora um mês e meio que eu tenho utilizado, né? Essa estratégia. E eu conheci através de uma amiga, pessoal, que é o método de assistir vídeos. Realmente paga certinho, que funciona super bem. E, pessoal, é o que eu venho utilizando, tá? Ela, eu falei pra que eu tava usando renda extra e tal, e ela falou que tava utilizando esse método, né? Que assistia vídeos ali, pagava 50, 100, 150 reais aí por dia pra você ver vídeos. Então, pessoal, eu fiquei bastante interessada, né? Vinha ver as provas de pagamento e resolvi adquirir. Vim que tinha garantia, tudo. Resolvi comprar. E, pessoal, eu comprei, tá? Esse método e é o que eu estou utilizando e que realmente paga de verdade, paga certinho. Então, pra mim, funcionou super bem o que eu venho utilizando aí pra fazer renda extra, tá, pessoal? E eles disponibilizam o aplicativo ali pra você tá vendo os vídeos, mostra como você sacar bem tranquilo. Você consegue fazer nas suas horas vagas. Eu vejo quando eu tô de fome, quando eu saio do trabalho, quando eu tô no horário de almoço, deixo rodando meus vídeos e vou bucando. Você não vai ficar milionado, tá? Deixando bem claro. Mas você consegue fazer uma renda extra, tá? Que vai te ajudar bastante. E, pessoal, em apenas um mês e meio, né, utilizando aí esse método de ver vídeos, eu consegui fazer o valor de dois mil reais. É um valor, assim, muito bom. Tô super feliz. Pra mim, é algo, assim, muito bom. Vou poder trocar de celular, porque meu celular tá bem velhinho. Tá bem aleijado já. Então, eu preciso trocar. E vale muito a pena pra quem tá precisando de uma renda extra ou pra você que tá desempregado, tá? Pra mim, funcionou super bem. E se você não acredita que eu recebi esse valor mesmo, na minha conta, eu não recebi esse pagamento. Vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, que realmente eu recebi certinho, que funciona super bem. Aqui, pessoal, esse é o valor que eu consegui aí assistindo os vídeos, tá? Vocês verem que não é print, ó. Tá com o meu nome aqui, tudo certinho. Vale super a pena, assim, vocês estarem utilizando essa estratégia pra ganhar uma renda extra. Desvira o saldo aí na minha conta, né, pessoal? Então, funciona muito bem, tá? Paga certinho, fiquem tranquilos. Vocês vão receber o valor aí na conta bancária de vocês. Vai ajudar bastante. Eu só deixo um alerta aqui pra vocês, pessoal, em relação ao método de vídeos. Tomem cuidado onde vocês vão estar adquirindo, tá? Por que eu falo isso? Tem muitos sites enganosos, pessoal, tentando vender o método. Porque tá sendo um sucesso, né? Muitas pessoas querem ganhar dinheiro com isso. Então, tome cuidado pra você não comprar no site A, você não perder dinheiro, tá? Então, eu vou deixar o site oficial que a minha amiga me passou, que foi o site que eu comprei aqui na descrição do vídeo e fixar nos primeiros comentários. Pra facilitar pra vocês, pra vocês não ter que ficar procurando, tá? Eu tenho certeza, pessoal, que vai ajudar bastante. Eu comprei ali pelo Pix e chegou em coisa de 5 minutos, né, no meu e-mail. Então, vale muito a pena sim. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que eu tenha ajudado, que tenha esse vídeo de alerta em relação ao CopaPix, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus e até mais. Fiquem todos com Deus e até mais.